Durante os 35 anos da NDTV, muita coisa aconteceu, né? A emissora esteve presente em todos os momentos marcantes da história do nosso incrível Estado. E um deles foi a reabertura da ponte Ercílio Luz. Vamos ver? A ponte Ercílio Luz, símbolo de Florianópolis, foi reaberta hoje com uma grande festa. A Ercílio Luz é a maior ponte pêncil do Brasil. Estava fechada desde 1991, um dia histórico para quem vive em Florianópolis. Cara, foi um dia emocionante. Eu acho que foi um dos dias mais emocionantes da minha carreira. Então eu estava lá embaixo apresentando, a colega Vanessa Nora estava aqui em cima. O balanço geral foi feito assim, para uma grande cobertura do tamanho que a ponte é. Porque eu lembro que em muitos momentos a gente se emocionou nessa cobertura, justamente por conta dessa potência histórica. veio uma carga tão importante, um símbolo, uma simbologia tão significativa, que isso interferiu também na minha vida pessoal. E me fez ter convicção, naquele ano da reabertura, de que realmente era aqui que eu tinha que ficar. Eu me joguei. Literalmente. Ai, caramba do céu! O braço foi bonito, que doenteira, meu. Que doenteira. Desde o começo do fechamento dela, a preocupação era como reabilitar, o que fazer. E acredite, a obra de recuperação, ela é muito mais difícil do que a obra de montagem. Tocar a roda do carro com o carro andando. Como é que a ponte foi construída? Ela foi primeiro feito, os viadutos lá do continente e lá do ilha, as torres. E após as torres, ela foi passada, o sistema de barra de olhão, e ela foi crescendo dali para baixo. Que na época, em 1920, 1930, após a construção da ponte, No mundo inteiro, eles falavam, vamos construir uma ponte tipo Florianópolis. E pelo projeto, pela execução que foi feita lá, ela vai durar muito tempo. E foi uma felicidade, realmente, ver, né? E ver, assim, até a quantidade de gente que ocorreu ao local, que participou do evento. Eu, com aquele meu Fusca e a família dentro do carro, meus filhos e Nória passando pela primeira vez por cima da ponte, realmente foi a corrida para o abraço. Olha, para mim foi prazeroso, foi gostoso fazer essa travessia do dia da inauguração, sabe assim, né? Na hora que a gente estava entrando, né? Estava tudo em comboio ali, andando na ponte ali. Assim veio um flash, assim, de quando a gente andava no banquinho de trás lá do Fusca do pai, né? Passando pela primeira vez, deu aquela recomendação de 50 e poucos anos atrás. E o pessoal, a gente passando, o pessoal aplaudindo, os carrinhos velhinhos, né? Aquele negócio que impacta na hora que tu observa, tá fazendo, dirigindo. Aí tu olha o pessoal, é, assim, parabéns, não sei o que. Aí você pensa uma valorizada naquilo que a gente tenta manter. Porque nós valorizamos muito o nosso passado e reconhecemos a importância desse passado. Porque sabemos como ele é influenciador total do futuro. Acho que qualquer população que conhece bem a sua memória consegue construir melhor o desenho do futuro. Eu me sinto muito orgulhoso do trabalho que a gente conseguiu fazer lá, porque acho que foi uma cobertura muito bonita, assim, muito emocionante. Todo mundo viveu aquilo. Eu acho que quando a gente consegue viver o fato, viver a notícia, é extraordinário. NDTV 35 anos. Mais catarinense impossível.